Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços Me abraçou assim Ele me abraçou Ele é lindo Jesus é lindo Não dá pra explicar A beleza que envolve ele Que é uma beleza misturada com poder Com amor, com salvação Com discernimento, com tudo Então não dá pra explicar É lindo demais, Bet É lindo Não pensei que pudesse existir uma coisa assim Aparecendo no mundo Não pensei Não pensei Mas se é lindo de Paris Jesus é lindo Ele é lindo demais Bet Ele faz O que sai de dentro dele É maravilhoso Ele olha assim Aquilo que sai de dentro dele Ele te alcança Ele te alcança É uma coisa que não dá pra contar Não existe igual Não pode Então não pode comparar a nada A nada 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 Mas Jesus é demais Jesus é demais Obrigado Jesus Eu não mereço isso Mas ele é muito bom Ele vem e pega a menorzinha Ele não vale nada Ele vem e abraça É bom demais, Bet Peça pra ele te abraçar Peça, filhinho, peça Ele vem e ele abraça Você pediu? Você pediu? Eu pedi Eu pedi Pedi bem baixinho Eu pedi Olha, Jesus Me abraça Eu tô tão sozinha Ele me abraçou E ficou O coração me ligou E ficou E ficou Ele não vai embora De pressa não Ele abraça e pica Pica comigo Não posso falar Porque não dá É além do que se pode imaginar É além mesmo É além É além do céu azul Ele tá sobre tudo E ele é tão bondoso Que se incomoda Uma pobrezinha qualquer Se incomoda E vem e abraça E socorre Quando ela tá aflitinha Ele vem e socorre Porque ele sente o que a gente sente Só ele pode O resto é resto É resto Só Jesus é tudo Ele vai dentro da gente E vem e abraça E sobra E sobra e fala E fala ainda Eu te amo Ele fala Como é que pode Como é que pode A gente é um pozinho Mas ele é muito bom demais É inexplicável Não dá pra continuar falando Nem pra explicar Senão eu vou cair Ai, Jesus, querido Como é bom 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 O que é isso?